Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Os bairros de Higienópolis, Maria da Graça, Caxambi e todos os santos na zona norte da cidade são essencialmente residenciais e tem em comum a falta de segurança e de uma unidade de saúde Em Higienópolis, o trecho embaixo da linha amarela virou abrigo de usuários de craque que abordam as pessoas que estacionam os carros no local Em Maria da Graça, as ruas têm pouca movimentação e moradores afirmam que depois das nove da noite o bairro fica deserto Moradores de rua e usuários de craque também preocupam quem vive em Maria da Graça No Caxambi, as praças precisam de manutenção Em uma delas, na rua Honório, os postes ficam acesos durante o dia sem necessidade Todos os Santos é um bairro cortado pela linha férrea e os moradores afirmam que o viaduto de Todos os Santos é a única opção para se passar para o outro lado do bairro As calçadas estão danificadas pelas raízes das árvores As copas precisam ser aparadas, pois prejudicam a iluminação